Eu mando o Rubão aqui no Paço Municipal, Prefeitura de Forteleza, secretário Samuel Dias, exatamente para o anúncio da construção dos espigões e da administração que será feita nesse espaço. Samuel, o que esperar no aspecto físico, no aspecto que possa complementar ainda mais a Beira-Mar de Todos? Esse arranjo institucional da concessão é muito interessante porque ele, o que hoje é uma fonte de despesa para a Prefeitura, que é a manutenção daquela área, passa a ser uma fonte de receita. Então a Prefeitura fica desobrigada daqueles investimentos e passa a poder investir em outros pontos da Ola e da cidade também. Em contrapartida, os empreendedores vão implantar ali equipamentos que vão impulsionar o turismo, vão gerar principalmente emprego e renta para os cidadãos da cidade de Fortaleza. Com isso, a gente vai poder também fazer a recuperação, a reforma do espigão da João Cordeiro, que fica ali ao lado, do espigão também, lá no centro da Draga, e também da ponte metálica, que vai ser completamente... Um detalhe bem especial, questão dessa administração, são 16 anos de permissão, na qual tudo que for implementado dentro desse equipamento será doado, no sentido mais popular da palavra, à cidade de Fortaleza. Obrigado. Exatamente, essa concessão vai ser construída e explorada pelo particular, que é quem sabe realmente construir e tomar conta desse tipo de investimento, entretenimento, restaurantes, e são aspectos que a Prefeitura não tem expertise, não tem conhecimento, isso deve ser feito realmente pelo privado, e aqui nós temos um grande parceiro privado, internacionalmente conhecido, que é o 24. Um detalhe bem especial, o tempo de obra ainda é entrega até o final da gestão desse primeiro mandato do prefecçado? A expectativa é que essa obra dos espigões seja construída ainda e entregue até o final do próximo ano, sim. Ótimo, obrigado, Samuel. Programa do Rubão, você conferindo aqui, notícias e informações, direto da Prefeitura e de Fortaleza, com exclusividade. Obrigado.